Música Boa tarde, vamos para as principais notícias do Hora da Boia desta terça-feira 20 de agosto Sábado agora, seminário da campanha salarial É isso aí, os companheiros da Nailoc tem razão Sábado agora, dia de seminário da campanha salarial A partir das 9 horas, os trabalhadores que trabalham em fábricas de Taboão da Serra e Tapicerica Embu, Alfaville, Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba e Pirapora Se encontram nos seminários que acontecem na subsede de Taboão e também na sede em Osasco Está em jogo a renovação da convenção coletiva e o reajuste salarial Participe você também, inscreva-se pelo Sintzap, porque sábado Sem raiva da campanha salarial E o acordo de FLR chegou também para os companheiros da Dina Técnica A organização dos trabalhadores foi essencial para mais essa conquista E se você também quer conquistar a sua, entre em contato com o sindicato pelo Sintzap E ontem, por volta das 15 horas da tarde, o dia virou noite em São Paulo Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, isso aconteceu devido ao encontro de uma frente fria Com ventos de queimadas vindo do centro-oeste do país E isso deixa uma reflexão para a gente O que estamos fazendo com o nosso planeta? Quais atitudes podemos ter para amenizar os estragos que já estão aí? Não é de hoje que a gente sabe que as nossas atitudes trazem consequências Então vamos pensar melhor, vamos cuidar direitinho do nosso planeta E ainda falando sobre o nosso poder em salvar vidas, que tal doar sangue? As reservas da Fundação Pro Sangue estão 60% abaixo do indicado Então este é o melhor momento para você, para a gente fazer o bem Acesse o site da Fundação e veja o local mais próximo para você doar E o Hora da Voia termina por aqui Tenha um ótimo fim de tarde, agasalhe-se bem e até amanhã! E aí E aí E aí